Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, vou te convidar, vou mostrar aqui ó, nessa parte aqui, eu vou tirar essa horta, esse matagal todo, tá? Terminei de roçar hoje. Aí o que que eu fiz? Gente, peguei terra, vocês vão ver durante o vídeo. Aqui atrás da bananeira não tem esse monte de mato? Então, era uma horta, né? Pra quem me segue aí já sabe. Então vou trocar, o que que eu vou fazer? Vou pegar, vou destruir essa horta aqui, tirar tudo pra poder roçar também, tirar essa tela. Aqui eu tô podando a bananeira, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou carregar a terra daqui, vou fazer um canteiro perto lá da onde tá as pimentas. Aí vou mostrar pra vocês, tá bom? Já vou pedindo pra você se inscrever, deixa o joinha no canal, tá bem? 2021, vem com muita paz, saúde, tá bem? Fazer a horta agora, essa parte que eu tô desmanchando, que era uma horta antiga, mas tem muita adubo ali. Aí eu vou pegar esse adubo, vou fazer um canteirinho lá, deixa eu virar rápido aqui, peraí. Vou colocar aqui assim, ó, nesse espaçozinho aqui perto da pimenta, ali é o pé da pimenta. Aí eu vou fazer um canteiro pra cebolinha. Mas olha, tem trabalho, eu vou roçar agora, tô de botinha. Ai, tô de botinha. Olha, ai, só não repara os cachorros, tá? Que os cachorros aqui fazem bairro. Tá vendo aqui? Limpei aqui, limpei aqui, aqui é a bananeira, tô de baixo da cabana aqui. E lá atrás, ó, tem o poço. Eu vou limpar isso aqui agora. Aí, ó, eu rocei tudo, desmanchei, tá vendo? Desmanchei. Aí aqui, ó, tem umas terras aqui de adubo, de vaca. Aí vou tirar daqui agora, vou encher o carrinho. Tá vendo? Três canteirinhas aqui. Eu vou tirar daqui, acabou que eu rocei, ó, os pezinhos de quiabo. Esse aqui ainda deu tempo de salvar aqui, ó. A roçadeira não pegou. Agora essa daqui, eu acho que, não sei não, eu arrancou. Teve jeito. Quando eu vim, já tinha roçado. Os pezinhos aqui, de quiabinho, tadinhos, ó. Esse aqui são quiabo baixinho, já começa a dar. Aí vou levar pra lá. E aí 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 E aí